Você sabe como construir frases em português? Vamos praticar! Olá, queridos alunos! Aqui é a Virgínia, sua professora brasileira. Nesta lição, você vai aprender as estruturas de frases mais comuns e mais usadas no português brasileiro. Como fazer uma afirmação, uma negação, uma pergunta? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Eu preparei um PDF com exercícios para você praticar o que aprender nesta lição. Você pode fazer o download gratuito no blog do site www.speakingbrazilian.com. Vou colocar o link direto na descrição abaixo do vídeo. Antes de começarmos, tenho um convite super especial. A próxima Brazilian Portuguese Week está chegando! Participe de uma semana de imersão em português comigo e com o meu time. Este é um evento gratuito que ofereço apenas uma vez por ano. Você vai encontrar todas as informações no site www.brazilianportugueseweek.com. Vamos então começar nossa lição. O que é uma frase? Frase é um enunciado, falado ou escrito, com uma ou mais palavras que passa uma ideia completa. Existem muitos tipos de frases em português. Nesta lição, você vai aprender a criar frases declarativas, afirmativas e negativas, interrogativas e exclamativas. O português, assim como o inglês e muitas outras línguas, segue a estrutura S-V-O. O que isso quer dizer? Quer dizer que a estrutura mais comum e usada na língua é sujeito mais verbo mais objeto. Há exceções a esta regra, mas de maneira geral, esta é a estrutura de frase mais usada em português. Sujeito, verbo, objeto. Por exemplo, eu amo chocolate. Eu, sujeito, amo, verbo, chocolate, objeto. Frases declarativas. Uma frase declarativa tem a intenção de informar ou constatar um fato. As frases declarativas podem ser afirmativas ou negativas. Veja alguns exemplos de frases declarativas afirmativas. Veja alguns exemplos de frases declarativas negativas. Eu não gosto de caminhar no parque. João não estuda japonês. Nós não vamos viajar amanhã. Note que a palavra não deve ser colocada logo antes do verbo. Também usamos outras palavras em frases negativas, tais como nunca e jamais. Por exemplo, eu nunca estudei japonês. Eu jamais faria isso. As palavras nunca e jamais têm exatamente o mesmo significado, mas a palavra nunca é muito mais usada no dia a dia. Dependendo da região no Brasil, especialmente no Nordeste, você vai ouvir muitas pessoas usando a palavra não duas vezes na mesma frase. O significado não muda, é apenas um regionalismo. Por exemplo, eu não sei não. Algumas pessoas encurtam a frase e dizem apenas o verbo e a palavra não no final. Por exemplo, sei não. Outro detalhe importante sobre frases declarativas em português é que muitas vezes podemos omitir os pronomes eu ou nós porque o sujeito já está implícito na conjugação dos verbos. Então, eu posso dizer Eu não sei ou simplesmente Não sei. Frases interrogativas As frases interrogativas são usadas para pedir informações ou fazer perguntas. Em língua falada, a entonação é muito importante para passar o sentido, Especialmente em frases interrogativas e exclamativas. Em língua escrita, a pontuação faz esse papel. Veja alguns exemplos de frases interrogativas. Você sabe falar português? O João gosta de chocolate? Note que não usamos verbos auxiliares para fazer perguntas em português como se usa no inglês. Por esta razão, a entonação correta é muito importante. Muitas vezes, a única diferença entre uma pergunta e uma declaração é a entonação. Por exemplo, O João gosta de chocolate? Declaração O João gosta de chocolate? Pergunta Você notou que a entonação da pergunta sobe um pouco no final? Vou dizer novamente. O João gosta de chocolate? Sim, ele gosta de chocolate. Pronomes interrogativos Em português, também usamos pronomes e advérbios interrogativos que indicam uma pergunta, Tais como Que, quem, qual, porquê, quanto, onde, quando e como. Por exemplo, Que horas são? Qual é seu nome? Onde você mora? Por que você estuda português? Frases exclamativas As frases exclamativas expressam algum tipo de emoção. Em língua escrita, usamos o ponto de exclamação para indicar essa emoção. Em língua falada, a entonação é importante para passar o sentido. Vamos ver alguns exemplos de frases exclamativas. Que bom que vocês estão assistindo a esta aula! Tenha uma ótima semana! Uau, que lindo! Parabéns! Para fixar o que estudamos hoje, você precisa continuar praticando. Por isso, eu preparei um PDF com exercícios para você praticar o que aprendeu nesta lição. Você pode fazer o download gratuito no blog do nosso site. Vou colocar o link direto na descrição abaixo do vídeo. E lembre-se de que a próxima Brazilian Portuguese Week está chegando! Participe de uma semana de imersão em português comigo e com o meu time. São sete aulas em sete dias para todos os níveis. Este é um evento gratuito que ofereço apenas uma vez por ano. Você vai encontrar todas as informações no site BrazilianPortugueseWeek.com Antes de ir embora, lembre-se de curtir o vídeo, deixe um comentário e inscreva-se no meu canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau.